Vou trazer essa aqui pra todos os motoristas, deixar nossa homenagem aos motoristas. Vamos sim, bora sim! Se for solo eu tenho que ir pra estrada, tô com a carga carregada, adianta alguém me espera. Meu caminhoneiro, tô firme nessa parada, me chamam de rei de estrada, no volante eu sei se superar. Se tem um caminhoneiro na estrada, é amigo meu. Tenho duas mãos, uma é pra ele e outra é pra Deus. Se tem um caminhoneiro na estrada, é amigo meu. Tenho duas mãos, uma é pra ele e outra é pra Deus. Quem me conhece sabe que sou caminhoneiro, não tenho muito dinheiro no volante. Se for solo eu tenho que ir pra estrada, tô com a carga carregada, adianta alguém me espera. Meu caminhoneiro, tô firme nessa parada, me chamam de rei de estrada, no volante eu sei se superar. Se tem um caminhoneiro na estrada, é amigo meu. Tenho duas mãos, uma é pra ele e outra é pra Deus. Se tem um caminhoneiro na estrada, é amigo meu. Tenho duas mãos, uma é pra ele e outra é pra Deus. Se tem um caminhoneiro na estrada, é amigo meu. Se tem um caminhoneiro na gestão. Música 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 Música